Está afundada em lixo, viu, Jonas Mela? As ruas do centro do Rio amanheceram repletas de lixo. Nos quatro dias do carnaval, não houve coleta devido a uma greve deflagrada na madrugada do último sábado por um grupo de garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio. A paralisação continua apesar do acordo anunciado na segunda-feira entre a estatal e o sindicato dos empregados. Os garis pedem um reajuste do salário para mil e duzentos reais. Eles decidiram continuar em greve depois de um encontro entre representantes do movimento grevista e o presidente da Conlurbe. Aliás, logo mais à tarde, vai acontecer a apuração dos desfiles da Escola de Samba do Rio de Janeiro. Destaques aí para a União da Lilia, Mangueira, Portela, Beija-Flor. Entre essas aí sai a campeã. Ontem, em São Paulo, a Mocidade Alegre conquistou o tricampeonato das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. Sete horas e doze, menos um domingo, teve a entrega do Oscar, viu, Jonas Mello? O filme Gravidade foi o grande vencedor da noite, embora o Oscar de melhor filme ficou com doze anos de escravidão. Mas Gravidade levou vários Oscars, inclusive de melhor diretor para o mexicano Alfonso Cuarón. Foi a primeira vez que um latino-americano ganhou o Oscar a maior premiação do cinema. O filme O Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese, passou batido. Não ganhou nada. O Leonardo DiCaprio, que foi indicado ao Oscar pela sexta vez, também saiu chupando o dedo. E quem ganhou o Oscar de melhor ator foi aquele Matheu McConaughey, que é casado com uma brasileira, uma morena muito bonita, que estava lá com ele durante a festa do Oscar em Los Angeles. Uma bonita festa, a entrega do Oscar, que passou no domingo de carnaval, ao vivo, direto de Los Angeles. Eu assisti pela TNT, que transmitiu tudo ao vivo. Sete e treze. Bom dia, Jonas Mello. Ô, Jonas, me diga uma coisa. Surgiu uma informação aqui nos bastidores que tinha uma pesquisa aí para a pesquisa de intenção de voto para o governo do Estado. Segundo os números dessa pesquisa, o senador Edson Oliveira, do PMDB, lideraria com 42% das intenções de voto. Você tem detalhes. Bom dia, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Mello. Bom dia a você. Renato Abreu, bom dia ao Gilson Lima e aos melhores ouvintes que sintonizam na manhã desta quarta-feira de cinzas, 5 de março de 2014, o Jornal da Clube. Essa pesquisa poderá sair pela data-folha, Jornal Pouro, provavelmente. Mas ainda não temos ainda a informação, Renato Abreu. A informação é que o senador Edson teria 42% das intenções de voto e lidera a pesquisa. Essa informação de bastidores ainda precisa ser confirmada, Renato Abreu. Muito bem. Mas é a você e aos ouvintes que na manhã desta quarta-feira de cinzas, amanhã é a sessão normal, a partir das 9 horas da manhã, quinta-feira, portanto. E o expediente da Assembleia começa hoje às 13 horas e também todos os órgãos do governo do Estado e Prefeitura Municipal de Fortaleza. Mas o deputado Elia Guiá solicita apoio das câmaras municipais e dos parlamentares para a modernização do aeroporto regional do Cariri. Segundo ele, o equipamento está obsoleto. E o parlamentar pede à Câmara Municipal de Juazeiro que intensifique essa campanha em prol do equipamento que já solicitou da Assembleia Legislativa e do presidente da casa, o Brasil Buquerque, do próximo, que já se prontificou a ajudar. E agora precisamos aglutinar forças por essa luta, por essa causa, é o que diz o deputado Elia Guiá. Olha, existe uma grande preocupação com relação ao aeroporto regional do Cariri, um aeroporto que atende milhares e milhares de pessoas. Para você ter uma ideia, o ano passado a movimentação lá foi de 500 mil pessoas. E esse aeroporto, ele corre o risco de deixar de operar porque ele é superado. Havia uma verba destinada no valor de 15 milhões para desapropriar determinadas áreas e essa verba foi suspensa. E agora existe um movimento de todos os segmentos daquela região no sentido de reverter esse quadro. A Assembleia Legislativa busca melhorias em políticas de combate à seca. O deputado Roberto Mesquita diz que o apoio do governador e também do governo federal possibilitará água potável a todos. Vamos ouvir o que diz o deputado Roberto Mesquita. As políticas públicas em relação às chais são motivo de lamentação porque se arrasta há mais de um século a solução para esse problema. E nós vemos tecnologia em Israel, nós vemos tecnologia mundo afora e um descompromisso dos homens públicos, das autoridades para com o nordestino. A transposição do Rio São Francisco deverá ser a solução no médio prazo. Eu vejo como a saída única e viável para o problema do abastecimento d'água no ano de chais. Ô Jonas, a informação chega agora de Brasília. Presidente Dilma deve confirmar até o final desta semana, até sexta-feira, portanto, o nome do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, para o seu novo ministro do turismo. A decisão foi tomada após uma semana de conversas entre o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e principais líderes do PMDB. Entre esses líderes está o senador Celêncio Eudício Oliveira. Informações chegadas de Brasília informam que o senador foi convidado para ser ministro do turismo, mas novamente recusou o convite. Portanto, o novo ministro do turismo vai ser ministro do PMDB, o senador Vital do Rego. A Dilma queria Eunício no ministério, mas o senador disse... É verdade. E o Ceará recebeu cerca de 98 mil turistas que chegaram via Fortaleza durante o feriado prologado de Carnaval. A estimativa da Secretaria do Turismo do Ceará aponta para um crescimento de 8,1% em relação ao mesmo período do ano passado, quando vieram 88,6 mil pessoas ao Estado. Estes visitantes devem gastar no Estado 1.152 reais em média, gerando uma receita direta de 125,6 milhões e devem acrescentar na cadeia econômica de serviços, a qual o turismo está atrelado, 195,8 milhões de reais. E o Ministério da Saúde inicia na próxima segunda-feira, dia 10 de março, a vacinação contra o papiloma vírus humano, HPV, principalmente o principal causador do câncer de colo do útero. Meninas de 9 anos a 11 anos devem ser imunizadas em três momentos distintos, sendo a segunda dose aplicada seis meses após a primeira. A terceira deve ocorrer cinco anos depois. E o IJF registrou uma quantidade impressionante de atendimentos, Renato. O balanço parcial do IJF, Fortaleza, mostra que esse carnaval foi um dos mais violentos da história. Eu acabei de registrar aqui que o carnaval, o balanço do carnaval ainda não é fechado, que ainda faltam os números de ontem, mas já supera o do ano passado em número de mortes. Já são 60 mortes contra 56 do ano passado e isso, o balanço parcial, ainda faltam os números da última noite, que é a noite de ontem, terça para hoje, quarta-feira. Ou seja, vai passar de 70 mortes, não tenho dúvida disso. É, e o balanço parcial que eu digo a você e aos ouvintes, que pelo menos 672 pessoas deram entrada nas enfermarias das 19 horas de sexta-feira até as 6 horas da manhã desta quarta-feira de cinzas. O que chama a atenção, Renato, é a quantidade de pessoas vítimas de acidentes de morto. Até o momento, 192 pessoas deram entrada e estão em observação. O chefe de equipe do Platão das Segundas-feiras, o doutor Fernando Delgado, diz que muitos ficam mutilados e traumatizados e permanecem até seis meses no hospital. Vamos ouvir o que diz o doutor Fernando Delgado, ele que é chefe de equipe das segundas-feiras do IJF Centro. Tivemos um probleminha aqui, Renato, a gente retorna e já aguenta. Quando você não bota aí, olha a notícia que está na coluna Painel. Eu acabei de ler aqui a notícia, Jonas, dando que o Vital do Rego vai ser confirmado pela presidente Dilma, o senador Vital do Rego da Paraíba, como ministro do Turismo. A presidente tentou, mais uma vez, convencer o senador Eunício Oliveira a desistir da sua candidatura e assumir o Ministério do Turismo. O senador, mais uma vez, disse que não pretende ser ministro e que vai ser candidato ao governo do Estado. O jornal Folha de São Paulo, edição de ontem, na sua coluna Painel, colocou a seguinte nota, a seguinte, a nota do jornal. Após o fracasso para tirar o senador Eunício Oliveira do PMDB da corrida ao governo do Estado do Ceará, oferecendo um ministério, integrantes do governo já admitem que a presidente Dilma Rousseff deve trabalhar para manter dois palanques no Ceará. Dessa forma, Dilma apoiaria Eunício e também o candidato que será definido pelo governador Cid Gomes. Ou seja, o Palácio do Planalto já admite que aqui no Ceará terão dois palanques para Dilma, um do Eunício, do PMDB e aliados e outro de Cid Gomes e seu candidato. Em complemento à matéria que eu estava falando agora sobre a questão de pessoas que levam quedas de mortes, o doutor Fernando Delgado indica que a maioria fica mutilado e passa até seis meses nas dependências do IJF. Daqui um dia vamos ter uma legião de mutilados, pessoas aí totalmente incapazes para o trabalho, Renato, porque não tem juízo na cabeça, não usa o capacete e quando pega uma moto acha que é dono da pista. É, mas a culpa é a falta de fiscalização e a falta de rigor nas carteiras de moto. O governo, o Denatran, devia exigir testes mais rigorosos para o sujeito que quer tirar uma carteira de motocicleta. Você tirou uma carteira de motocicleta para dirigir uma cinquentinha e com a mesma carteira ele pode andar numa moto que entra cilindrada. Isso é um absurdo. É como se eu, por exemplo, eu tenho uma carteira, a minha carteira é para carro de passeio. Eu não posso dirigir um caminhão, eu não posso dirigir um ônibus. Da mesma forma, devia ser para moto. O rigor, não há o rigor, um bocado de gente sem habilitação andando de moto e aí ainda tem a irresponsabilidade da bebida e o desleixo de não usar o equipamento de segurança. Aí dá nisso. O projeto prevê a repatuação das dívidas estaduais e municipais e a troca do indexador, o Índice Geral de Preços e GPI-DI pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Também fixa como limite para cobrança de encargos a taxa Selic. O projeto foi encaminhado pelo governo ao Congresso no início do ano passado. Na Câmara, foi alterado para prever descontos dos estoques das dívidas. A matéria foi aprovada nas Comissões de Constituição e Justiça e Assuntos Econômicos do Senado em dezembro passado. Ao chegar ao plenário em fevereiro, recebeu três emendas do senador Randolfo Rodrigues, do pessoal do Amapá, e voltou para a análise das comissões. Uma das emendas é da cobrança de juros nos empréstimos. Outra prevê a criação de uma CPI para analisar os fatores geradores das dívidas. A terceira emenda altera a Lei de Responsabilidade Fiscal sobre as exigências para incentivos fiscais. Na última reunião da CCJ, o relator senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, disse ser contrário às alterações por causa do impacto sobre as finanças do governo federal. Mas ele é favorável ao projeto e destacou o documento assinado por todos os secretários estaduais de fazenda no Conselho Nacional de Política Fazendária em defesa do texto que veio da Câmara. O adiamento sistemático desta votação contraria o compromisso firmado no ano passado e provoca o adiamento de uma medida extrema, dizem os secretários, de extrema importância para o equilíbrio fiscal dos estados e do Distrito Federal. Luiz Henrique lembrou ainda que qualquer alteração no texto aprovado na Câmara, que não seja correção de redação, implicará nova análise daquela casa e mais atraso nas medidas. O presidente da CCJ, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, marcou a votação para 12 de março. Depois, as emendas ainda serão examinadas pela Comissão de Assuntos Econômicos. O prazo para a votação da matéria no plenário é 27 de março. Da Rádio Senado, Nara Ferreira. E para concluir o nosso trabalho, dizer a você que o centro de Fortaleza será transformado em um grande shopping a céu aberto por conta do Fortaleza Liquido 2014, que acontecerá de 27 de março a 6 de abril na capital e região metropolitana. Após o carnaval, Renato, as lojas e as ruas do bairro comemorarão, começarão, melhor dizendo, a ser personalizadas para o evento. Ou seja, Fortaleza vai ser envelopada pela Câmara de Direitos e Logistas em 5 anos. Alguém tem que fazer algo pelo centro, nem que seja a CDL. É, o centro será envelopado, como é que está a você, pela primeira vez, ganhando uma identidade visual de Fortaleza Liquido. Agora precisa fazer um trabalho para habitar o centro, porque você percebe que a maioria dos prédios antigos estão todos abandonados e não tem praticamente ninguém que consiga andar nas calçadas do centro. O centro está esclambado, viu? Lixo, mal cuidado, o poder público não existe no centro da cidade. É nada contra os camelôs que vendem os seus produtos ali. Mas tem que dar uma obra. Agora o problema é porque existe uma desorganização que praticamente não tem controle. Eu acho que tem que pegar essa secretaria do centro, acabar com ela, porque não serve para nada, e dar atribuição para alguém que tenha realmente condições de fazer alguma coisa pelo centro. Criar a secretaria e não dar a ela condições, não dar recursos, não dar orçamento, mesmo que nada, é tanto que o secretário do centro entregou o boné, porque ele estava ali para nada, ele sabia que não ia fazer absolutamente nada, não tinha um verbo, não tinha recursos, não tinha nada. E enquanto isso, o centro de Fortaleza é uma tragédia. É, podemos deixar uma dica. Já que é tão complicada a situação do centro, poderia-se fazer ali o terminal do centro e embaixo poderia-se fazer um choque popular, colocando todas aquelas pessoas cadastradas que vendem seus produtos nas ruas do centro. Isso é uma opção aí para a atual gestão, se quiser acolher, que acolha essa informação da gente. Mas de qualquer forma, amanhã a sessão plenária na Assembleia Legislativa, sou o comandamento e a diretora que até à frente, o presidente da Assembleia, José Albuquerque, do Partido Republicano da Assembleia Legislativa. E você, e você corra atrás e vê se você consegue os números daquela pesquisa, tá certo? Não vai conseguir, tem que ter um número de registro do TRS. Consiga, amanhã você consegue. A gente consegue, com certeza, se passa para os ouvintes. É só as informações, Renato, você continua aí com mais notícias. É com você, Renato Abreu. Donau da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia.